Cacá, quanto tempo que você encara uma jornada dupla como essa que você está tendo esse fim de semana? Desde 2007 né cara, em 2007 eu fiz TC2000 e STOCAR no mesmo final de semana em Interlagos. Foi um belo final de semana, se eu não me engano eu fui terceiro no TC2000 e segundo no STOCAR. Então foi um bom final de semana, cansativo que nem esse, mas bom. Isso prova que uma coisa não atrapalha a outra. O rendimento hoje, os treinos de hoje na STOC realmente ficaram longe do desejado. De manhã nem tanto, mas agora de tarde ficou muito, muito longe do desejado. Com muitos problemas de compressão de combustível, problema de motor. Não encontramos acerto ideal. Então espero uma melhora pra frente. Mas feliz de estar fazendo uma jornada dupla interessante. E a diferença dos carros é muito grande né? Na hora que você entra no carro pro outro, você já pega a mão rapidinho? Como é que é? A diferença é grande e a minha grande concentração é pra não atrapalhar as primeiras voltas. Porque depois de duas ou três voltas você vai bem. Mas o problema é não desfocar das duas ou três primeiras voltas. Você não descer de um carro e subir no outro e não conseguir aproveitar o que o carro tem de bom. Essa é a minha grande preocupação. Não deixar isso acontecer. Estou trabalhando nisso. No final de semana tem começado pra ventoso com o WTC. As duas vezes em sexto. No treino da manhã só dois décimos da pole. No treino da tarde alguns eram pianos, outros não. Foi o meu caso. Então se espalhou um pouco, mas mantive em sexto. E na estoque a gente precisa dar uma melhorada bastante, que é o nosso foco principal. Por mais que eu esteja fazendo campeonato mundial e tudo, o meu foco principal é estocar. A gente está pensando em brigar mais uma vez pelo campeonato. Então eu não posso deixar que nada lá atrapalhe o nosso trabalho aqui em busca de mais um título. Os gringos que estão aqui acompanhando, eles falaram alguma coisa da estoque pra vocês? Chegaram a comentar? Ô barulheira, carro legal. Eles olham, acho bacana. Tem que levar em consideração que é tudo europeu, né? Eu gosto de um monte de tecnologia, um monte de botão. Se eu olhar um botão, o volante do meu carro de WTCC parece o da Fórmula 1. Tem um monte de botão. Você tem que ir trocando mapas de motor, você tem que fazer um monte de coisa. E estoque é um estilo mais americano de carro, né? Mais bruto, com muita potência. Eles acham interessante, mas eu sinto que eles preferem o deles. Apesar de ser mais lento, né? O estoque é bem mais rápido do que um WTCC. Então são dois modelos completamente diferentes. É muito difícil comparar. E sobre esse primeiro dia de treino da estoque, o panorama continua sendo o mesmo do ano passado? Ou você acha que alguém que não estava no ano passado na briga vacile em vocês? O panorama é o mesmo. O panorama é o mesmo. Lógico que você tem que prestar atenção onde cada piloto está sentado, né? Então o Podair está sentado num carro que o Thiago senta muito bem. Então deve ser candidato ao título. O Thiago está sentado num carro que, teoricamente, é igual do Ricardo Maurício e do Max. Um carro no qual eu conquistei dois campeonatos e o Max um. Então o Thiago, apesar de ter feito um ano não tão bom ano passado, volta a ser candidato ao título. A gente tem que prestar atenção no Murti e no Mufato de volta ao Möttinger, que foi onde o Mufato conquistou um título de tocar. Os carros do Mau Mau, tanto o Valdeno quanto o Nonoi. Do outro lado o Xandinho e o Marquinhos. O Xandinho, se perder as duas primeiras corridas, fica difícil para ele. Mas o Marquinhos sempre andou muito forte. O nosso lado na Red Bull. Acredita no potencial do Alceu e do Popó. Então, assim, a gente não dá para descartar ninguém. Eu acho que começa com os mesmos favoritos. Agora, você sabe, né? Você tem excelentes pilotos andando em carros que, teoricamente, não brigariam pelo título. Que, historicamente, não brigaram pelo título nos últimos anos. No caso do Zonta, no caso do Esfera Fix e tantos outros sentados, é um dos carros que, de repente, precisam de um desenvolvimento maior. Mas é muito difícil perguntar favorito ao título no começo da temporada. Ex-troque com tantos pilotos bom correndo. Então, fica complicado. Para encerrar, as mudanças no regulamento, classificação, pitstop te agradaram? A do pitstop não me agradou, mas beleza, faz parte. Acho que algumas equipes estavam tendo problema de encontrar pessoas, de fazer treinamento para que o pitstop seja rápido o suficiente. Isso trazia um prejuízo às equipes pequenas. Então, no lado técnico, eu não concordo. Mas eu concordo no lado esportivo, já que traz uma maior igualdade e sempre foi o intuito da categoria trazer igualdade. Então, já que eles não estão conseguindo, vamos dar uma nivelada. Acho que deveria ser ao contrário. Deviam se ajudar a que eles conseguissem fazer. Mas, bom, isso já vem... Isso é uma história mais longa. O da classificação eu gostei. Acho que é o espírito da classificação. Eu acho que a classificação só seria melhor do que é se pudesse trocar de pneu na classificação, como no passado já pôde. Eu acho que isso seria o mais legal. Se eu não me engano, até 2006 ou até 2007 ainda foi assim. Se bobear até mais. Se bobear até mais porque eu lembro que no campeonato que eu ganhei com meia, a gente fazia, saia para classificar com pneu velho, passava um pneu semi novo, um zero. Então, eu acho que você tinha mais tempo para trabalhar também durante a classificação. E a classificação tinha mais alternativas. Você não conseguia especular tanto com o tempo. Porque às vezes você estava numa posição boa, mas tinha muita gente que não tinha passado o pneu zero e você não sabia. Então, ele era mais emocionante, trazia mais alternativas e era mais uma ferramenta de trabalho. Então, acho que acabou aquela besteira de fazer corridinha lado a lado. O cara tem que largar de pneu velho e o outro larga de pneu novo. Fazer média de volta mais rápida. Isso aqui é automobilismo. Não é corrida de barco. Não é match racing de barco. Não é rally. Não é rally de regularidade. É velocidade. Quem fizer a volta mais rápida larga na pole. É o espírito do automobilismo. Sempre tem que ser assim. É assim nas melhores categorias. Então, acho que foi uma boa mudança. Foi uma boa volta a um regulamento que a gente já usava. E acho que isso agradou, se não todos, quase todos os pilotos. Tchau. Tchau.